Fala, galera. Fala, papai. Papai, de forma simples, objetiva, é um assunto polêmico. Você também nunca foi uma pessoa muito calma, na beira de campo, comparando a arbitragem de antes com a de hoje em dia. Como é que seria? Como é que seria Joel Santana hoje em dia? Levaria cartão? A mesma coisa. A arbitragem, antigamente, está tão ruim como a de hoje. Porque o árbitro não é árbitro. Ele tem uma profissão fora da arbitragem. E tu não sabe nunca quando ele vem. Às vezes ele vem com um problema fora de casa, dentro da sua casa, vem com um problema no seu trabalho, vem com um problema com seus filhos, vem com um problema de alguém. Agora, não existia essa agressividade que os treinadores estão tendo, cara. O que o Luiz Castro fez é absurdo. É absurdo. Isso é coisa para ser analisada por todos os órgãos dentro do esporte. porque ele agredia, não é só dar para cada um, agredia com palavras. Ele agrediu ela com palavras. Agrediu ela com gestos. Ele podia falar, pô, você errou, não precisava ser tanto, não era assim, não era santo. Pô, conversava. Mas ele foi incisivo. Incisivo. Não é só ele, não. Esse cara do Palmeiras é a mesma coisa, rapaz. Inclusive, ele está liderando o Rui dos Carpões. E será que ninguém vê nada? Ninguém fala nada? Ninguém diz nada? Que nem os órgãos aí? Os órgãos, mas... Quer ver? Quer ver, meu irmão? As arbitragem não estão boas. Precisa melhorar nossos árbitros. Precisa melhorar nossos jogadores. Tem jogador reclamando demais. Cobrando demais das arbitragem. Tem um monte deles, não vou citar nome. Que eu vou criar uma inibisade danada. Mas vocês sabem quem são. Reclamam demais na arbitragem. Não é só no Rio. É em São Paulo. É em Minas. É em todos os lugares. Por quê? Não tem decisões firmes de incorreta. E punições. Tem que ter punições. Punições. Fez, vai sair. Três jogos. Acabou. Quatro jogos. Acabou. Descorta o salário dele. Acabou. Mas ninguém tem peito sem incorreta dele. Você enxerga critério na arbitragem de outro dia? Não, não. Não tem critério. Cada um apete do seu jeito. Cada um apete do seu jeito. Eu vou dizer... Suponho, você viu um lance do jogo do Flamengo? Se o rapaz foi chutar a bola, Atingiu violentamente a perna. Talvez... Não era a intenção dele de chutar a perna. Mas ele deixou... Excesso de força. Poderia ter quebrado a perna Do adversário. E ela não tomou nenhuma posição. Então, ela estava errando. Estava errando muito dentro do jogo. Isso foi irritando, irritando, irritando. Até da expulsão do jogador do Botafogo. Ele foi expulso justamente. Mas pela segunda, não pela primeira. A primeira podia ser uma divertência. Verbal, não cartão. Que ele ia ficar pendurado. Mas a segunda não. Ele tinha que ser expulso. Ele deu no meio. Por muito menos, ele foi expulso. Então, não existe coerência. Não existe equilíbrio. Não existe psicologia. Para você dirigir um jogo de tal grandeza, de tal tamanho. Posso falar uma coisa? Está tudo errado. Obrigada, galera. Obrigada, papai. A gente fala mais sobre isso. Obrigada, Rio Rio. Obrigada, Rio Rio.